A Prefeitura de Anuário iniciou nesta segunda-feira o cadastro para o auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc aos trabalhadores da cultura, visando o amparo e apoio aos agentes culturais no enfrentamento e consequências sociais da pandemia do coronavírus. O Gleidson, que é responsável, que está à frente do ponto de cultura do Centro de Artesanato, gravou um vídeo e conta mais detalhes quem pode participar deste cadastro. Acompanhe. A Lei Aldir Blanc é a lei de apoio ao setor cultural nesse momento de pandemia, em que muitas das instituições culturais pararam suas atividades em razão do isolamento social. A Lei Aldir Blanc delibera um aporte de R$ 3 bilhões a serem destinados entre os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. O nosso município, aqui em Januário, nós receberemos R$ 490 mil a serem repassados na ponta para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura e as instituições dos espaços culturais. E aqui fala-se das micro e pequenas empresas que exercem a atividade operacional na cultura, as instituições culturais da sociedade civil organizada e as associações, os coletivos de teatro, os coletivos de músicas, os coletivos de artesanatos e os demais outros que existem no nosso município. As associações comunitárias de base, e isso chama a atenção das associações pertencentes na zona rural e também nas comunidades tradicionais, em municípios quilombolas. E não podemos esquecer também das cooperativas que têm ali como atividade a cultura alimentar. É interessante que a lei traça para a gente a não obrigatoriedade da regularização, ou seja, deter o CNPJ. E temos que lembrar que quem define o processo de repasse desse recurso para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura e para os espaços culturais é o município, ou seja, mediante a Secretaria de Turismo e Cultura. A lei define três ações emergenciais para o setor cultural neste momento de pandemia. Primeiro, o auxílio emergencial no valor de R$ 600 para o setor cultural, no mesmo padrão, no mesmo parâmetro do auxílio emergencial já aprovado e que muitos trabalhadores e trabalhadoras da cultura estão recebendo. Então, se você já foi contemplado pelo auxílio emergencial geral, não poderá ser contemplado pelo auxílio emergencial da cultura. A segunda forma são os subsídios mensais às instituições, aos espaços culturais. E esse valor vai de R$ 3 mil a R$ 10 mil. A terceira forma é mediante chamada pública, podendo adotar um caráter de edital, de premiação, podendo ser utilizado também para compras de bens e serviços ao setor cultural, para manutenção de agentes, de espaços culturais, de produções audiovisuais, de fomento a ações e iniciativas, que agora, neste momento de pandemia, possam ser utilizadas na rede social. Fique em casa! É importante ressaltarmos que, neste momento, quem define o processo de repasse de recursos para as instituições e para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura é a Secretaria de Cultura. Por aqui, nós temos que nos unir, nos articular quanto classes artísticas, definir juntos a política cultural que queremos construir neste momento. Estamos aqui fazendo um convite a você, trabalhador e trabalhadora da cultura, e lideranças de instituições culturais. Vamos dialogar, vamos conversar, entender as demandas e pensar juntos em uma política que faça sentido para a gente. Legenda Adriana Zanotto